Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, oito jogadores de Bertolucci no Mengão, Felipe Luiz, treinador do São Paulo, gregos dizem que Flá e Olimpiakos, mais um clube, disputam Joaquim. Americanos zombam do interesse do Flamengo por Evander. E mexicanos querem cebolinha. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, endivida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, meu amigo. É um pedido que eu faço a vocês. Estamos próximos a chegar a 128 mil inscritos. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Flamengo já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do Benfica, nem do Sporting. É o canal do Flamengo. É esse canal aqui, o canal flamenguista em Portugal. Se inscreva para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Além disso, a gente tem a meta de alcançar o canal oficial do Sporting, do Clube Sporting. O Sporting é um dos maiores clubes europeus. Quem sabe a gente faz o nome do Flamengo cada vez maior aqui realmente em Portugal. Se inscrevendo, você se inscrevendo aqui nesse canal aqui. Botãozinho vermelho, inscreva-se. Aperta aí e você se inscreve. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos do Mengão. Bom, notícias provenientes do exterior falando do Flamengo, você tem primeiro, muito primeiro aqui, muito na frente aqui. Melhore com mais profundidade aqui no canal flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever e acionar o sininho também. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente conversar no dia de hoje. Mercado da bola pegando fogo. Dela Cruz chegou ontem ao Rio de Janeiro. Tiago Maia, o Inter, vai fazer uma proposta hoje para levar o jogador para Porto Alegre. Mas existe outro jogador que foi importante no final do ano para o Tite. E que provavelmente receberá uma proposta para jogar no exterior. É isso mesmo, meus amigos. Nós estamos falando do Everton Cebolinha. É, o Everton Cebolinha, meus amigos. Jornal mexicano, Soe Futebol. Eu já tinha trazido anteriormente a primeira notícia realizada, que saiu em relação a esse interesse. Esse interesse vai se intensificando. A Liga MX, raiado, sonda uma possibilidade de contratar Everton Cebolinha. A gente está falando aqui de um dos maiores clubes mexicanos, que é o Monte Rei do México. Já iniciam os primeiros contatos com o agente de Everton Cebolinha, atual jogador do Flamengo da Série A brasileira, buscando melhorar substancialmente o salário que ele recebe no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, não fará jogo fácil para soltar o jogador e só começa a negociar para um valor próximo a 14 milhões de euros. É isso mesmo, né? 14 milhões de euros é o mínimo que o Flamengo começa a negociar, segundo o jornal mexicano, com o Monte Rei. Existe uma pesquisa aqui no próprio site do Soe Futebol. Você acredita que o Monte Rei deva batalhar a sua contratação? É incrível, né? Os mexicanos, 50% dizem que sim, 50% dos mexicanos dizem que não. Então, assim, o Everton Cebolinha não seria aí uma contratação que viria com 100% de aprovação da torcida do Monte Rei. E, ao mesmo tempo, meus amigos, um valor caro para o futebol mexicano. 14 milhões de euros, a proposta inicial seria caro para o futebol mexicano. Mas os contatos, segundo o jornal mexicano, existem. Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de vender o Everton Cebolinha por 14 milhões de euros para o Monterrey do México? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meu amigo, eu vou dar a minha opinião. Ele jogou muito bem agora no final com o Tite, mas são quase dois anos não jogando absolutamente nada no Flamengo e dois anos não jogando absolutamente nada no Benfica. Minha opinião pode ser até meio polêmica. Eu venderia agora. Eu venderia agora. Eu deixaria ele ir para o México. Se essa proposta realmente chegar, eu deixaria o Cebolinha ir agora. A gente tem o Bruno Henrique e o Michael fica livre no mercado. Eu, sinceramente, Cebolinha, eu liberaria. Mas, meus amigos, além de vender jogadores, o Flamengo tenta comprar. O Flamengo faz propostas para o Evander. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte. A imprensa norte-americana meio que desfaz da proposta do Flamengo por Evander. É isso mesmo. Segundo o jornal oficial da MLS, o gigante brasileiro Flamengo está supostamente farejando Evander a premiada contratação do MP, ou seja, Playmaker, do ano passado. Mas eu ficaria chocado se isso acontecesse. Eles, provavelmente, teriam que dobrar a proposta que fizeram de 7,5 milhões de dólares como divulgado. Evander é o único Playmaker da escalação e, com o ala esquerdo e o número 9, com maior probabilidade de chamar a atenção às duas vagas de DP abertas. Eu esperaria um ala esquerdo mais comprovado enquanto o centroavante pudesse ser comprovado. Ou seja, meus amigos, segundo o jornal da MLS, os 7,5 deveriam dobrar para contratar Evander porque ele é o único Playmaker ali do time do Portland Timbers e eles acham pouquíssimo provável que o Portland vai liberar o Evander. E aí, meu amigo, está aliviado? Porque o Evander pode ser que não vista o manto sagrado no rubro-negro. Vamos sair dos Estados Unidos, vamos pegar um voo, vamos direto para a Grécia, meus amigos. É isso mesmo. Lá na Grécia, o Olimpiakos passa a desejar também um jogador do Santos que, porventura, o Flamengo fez contato ontem. É isso mesmo. Santos decide, Joaquim, Flamengo, Sporting e Olimpiakos atrás do jogador. Olimpiakos, Joaquim, mais perto da sua aquisição, está o Flamengo. Segundo o empresário do jogador, diz o jornal grego, que eu não vou dizer o nome aqui. Joaquim, há poucos dias, foi citado como alvo de transferência do Olimpiakos e ainda pertence ao Santos, apesar do desejo de não atuar mais pelo clube e rebaixado pela segunda divisão. O Deveza Central Brasileiro está envolvido em novos cenários de transferência, enquanto seu treinador terá uma reunião crucial com a direção do Santos sobre o futuro do jogador. Então, meus amigos, o que diz aqui o jornal grego é que o Flamengo está na frente para a contratação do Joaquim. Eu sei que tiveram repórteres no Brasil que desmentiram essa notícia, mas aqui na Grécia, aqui na Grécia não, eu estou aqui na Grécia, que eu digo aqui na Europa, na Grécia, dizem que realmente o jogador pode vestir o manto sagrado rubro-negro. Me diz aí, você gostaria do Joaquim vestindo a camisa do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Meus amigos, bomba, 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 Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz. Parece que o Felipe Luiz, antes de encerrar a carreira, teve sondagens para continuar a carreira como jogador do Grêmio e do São Paulo no final do ano. E, meus amigos, parece que o Felipe Luiz, um cara desse no mercado, não ia ficar muito tempo sem ter proposta para começar a sua carreira de treinador. E parece que ele está, agora, nesse momento, estudando uma proposta para ser treinador de um time da Série A. Quem traz isso é a minha amiga Raíssa Simplício. Felipe Luiz recebeu uma proposta de um time para a Série A, para ser treinador. Ela ainda não descobriu qual. Ele está avaliando as possibilidades. Raíssa ainda destacou que essa não foi a primeira proposta recebida pelo ex-jogador. Nos últimos dias, ele teve a possibilidade de ocupar um cargo na CBF, mas recusou. Esta semana, ele recusou o convite da CBF para ser coordenador justamente porque quer trabalhar no campo, completou a jornalista. Ainda existe muita expectativa para saber o futuro do Felipe. Ele é ídolo do Atlético de Madrid na Espanha e do Flamengo. E, como citado, ele tem um perfil diferente dos demais jogadores. Isso sempre chamou a atenção por onde ele passou. Felipe já deixou claro que pretende seguir trabalhando no futebol e que quer trabalhar no campo. E, por ter feito cursos em algum momento, ele deve se tornar técnico conforme informado com a proposta que já recebeu. Ainda existe a possibilidade do ex-lateral seguir no Flamengo. Existem aí alguns contatos para que ele continue trabalhando no clube de alguma forma. Ainda há conversas com o Flamengo para que ele siga no clube. Mas nada definido e ele já deixou claro, mais uma vez, que o objetivo é esse, trabalhar no campo. Meus amigos, vamos lá. A Raíssa traz que tem uma proposta de um clube da Série A. Todos os clubes da Série A têm treinador. O último que não tinha era o Atlético Paranaense, que contratou o Osório. E o único clube da Série A sem treinador, nesse momento, é o São Paulo que, curiosamente, perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira. Será que o Felipe Luiz será o técnico do São Paulo, meus amigos? Aconselho aí a Marcos Braz e Bruno Spindel correrem para não perder aí o nosso lateral para o São Paulo Futebol Clube. A última vez que a gente perdeu um treinador para o São Paulo Futebol Clube, a gente perdeu uma final de Copa do Brasil para eles. E vocês, meus amigos, você queria o Felipe Luiz na comissão técnica do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, o pessoal está aí reclamando muito do Marcos Braz e do Bruno Spindel que eles não conseguem contratar sem o Bertolucci, que o Bertolucci é que faz as negociações. Quando sai do Bertolucci, eles têm dificuldade. Então vamos lá, vamos dar o braço a torcer. O Mundo Rubro Negro faz uma matéria muito legal. Oito atletas de Bertolucci que poderiam reforçar o Mengão. Muito interessante. Parabéns aí à galera do Mundo Rubro Negro. Vocês fazem matérias sensacionais. Então, quais são os jogadores do Bertolucci que poderiam jogar no Flamengo? Zagueiro, Rodgers e Banhas. É isso mesmo. Como o Flamengo precisa de zagueiro e Banhas, ex-fluminense, tem contrato com o Aua Rally até junho de 1927. Todavia, seu valor de mercado está avaliado em 25 milhões de euros. E Banhas tem 25 anos. Então, falamos aí de um zagueiro. Poderia ser o Roger e Banhas. Lateral direito, Wanderson. Wanderson, cria do Grêmio, pertence ao Mônaco da França e tem compromisso na Europa até 2027. O valor do mercado é de 20 milhões de euros. Na posição, Tite conta com Mateuzinho, Varela e Wesley. E aí, pessoal? Melhor o Wanderson ou os três que a gente tem em casa? Caio Henrique. Em busca de lateral esquerda, o Flamengo tem dificuldade por vinha. Com isso, pode tentar Caio Henrique. Ex-flu e Grêmio no Brasil. Caio tem compromisso com o Mônaco até 2027. E o valor de mercado é 20 milhões de euros. Também não é só jogador caro. Diego Carlos, outro zagueiro. O defensor do Aston Villa da Inglaterra tem vínculo na Premier League até 2026. Seu valor de mercado é 16 milhões de euros. 6 milhões a mais que o Bragantino pede por Léo Ortiz. Está aí. Defesa para falar só no universo do Juliano Bertolucci estão aí. Para frente. Para frente. Meias e atacantes. Andrei Santos. No caso da saída de Thiago Maia, se confirme. Andrei pode ser uma boa reposição. O volante não vem sendo aproveitado no Chelsea, cujo tem compromisso até 2030. Seu valor é de 30 milhões de euros. E o Andrei é a cria do... Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Por empréstimo no Flamengo? Já pensou? David Neres. Embaixo no Benfica, Neres pode ser o ponta-direita que Tite quer no Flamengo. Tem contrato com os encarnados até 2027. O valor de mercado de 25 milhões de euros. Aí o David Neres. Sinceramente, não quero não. Deixa que no Benfica. Já levamos o Cebolinha. Oscar. Foco do Flamengo em 2022. Oscar pertence ao Chagã e Porte até 24. E tem valor de mercado baixo. 5 milhões de euros. Com 32 anos, poderia ser o substituto do Everton Ribeiro. Para o Oscar, nota 10, hein? Para mim, o melhor dessa lista. Andrei Santos e Oscar são os melhores dessa lista. Renier. Cria do Flamengo, o Renier também poderia ser uma opção a Everton Ribeiro. O jovem tem 21 anos e está emprestado pelo Real Madrid ao Frosinone da Itália. Até 24. O seu valor de mercado é 4 milhões de euros. O Flamengo vendeu ele, se eu não me engano, por 20, 25 milhões de euros. Poderia recomprar o Renier por 4. E aí, meus amigos? Dessa lista, Rogeri Banhas, Vanderson, Caio Henrique, Diego Carlos, Andrei Santos, David Neres, Oscar e Renier. Qual desses nomes você gostaria no Flamengo? O David Neres é um grande nome, mas no Benfica realmente não tem conseguido aí ter muito sucesso, assim como o Cebolinha não teve também. Né? Desses nomes, qual você gostaria vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Dá essa moral aí, falta pouquíssimo para chegarmos a 128 mil inscritos. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho